12 de agosto de 2015 Lucas e Sr. Ivan Passando aqui umas noções de capoeira pro Matheus Ah meu Deus, não se preocupe com o professor Observe aí rapaz, que que ele tá falando? Ah meu Deus do céu Olha pro Lucas rapaz Não questione Matheus, faça Isso Bora Matheus, na sequência agora Matheus Olha lá, tô gostando de ver aqui Eu quero pegar a coreografiazinha tradicional da capoeira Olha lá Matheus Olha pra frente E essa